Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral o Coronel Leite da Força Aérea Brasileira. Ele é paraquedista, mergulhador, inclusive participou do desafio em dose dupla Brasil. Aí lá, Monê! Foi lançado em 2012, onde era obrigado a conviver e a sobreviver em locais perigosos, né? E com pouquíssimos recursos em terras brasileiras. Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde, que bom que você está aqui com a gente. Vamos falar desse... Primeiro, gostei desse negócio do desafio. Fica quanto tempo? É na mata? É na mata. São sete dias de filmagem e vocês assistem em uma hora sentado no sofá. É mesmo? São sete dias no mato. Aqui, o Zvita fala ali. É mais difícil sobreviver com o salário mínimo ou na selva? Com o salário mínimo, com certeza. Com certeza. Mas aqui, é condição assim... A gente estava falando do evento que vai ter no fim de semana. Quem não tem o porte atlético, esse tipo de resistência aí, de ficar na mata, sete, na dia, é mais complicado, não é não? Não, pior que não. É assim, a sobrevivência, ela tem uma coisa que ela é o motriz de tudo. Vontade de viver. Às vezes, tem um cara super atleta que se entrega. Ah, entendi. A cabeça é muito mais forte do que o corpo. É a cabeça, tudo é cabeça. A vontade de viver é a força motriz para os sobreviventes. Conta pra gente aí como é que foi a experiência lá, os desafios. A experiência é maravilhosa. Ela está hoje, ela está aí na televisão, passando. É um programa do gênero sobrevivência, onde eles exploram duas pessoas completamente diferentes. Mas, um, formação indígena, viveu com os índios, no Kayapós, lá no Alto Xingu. Eu, formação militar. Então, ambos juntos continuam a história de um sobrevivente real. Cada um diz assim, a partir daqui eu faria isso, o outro faria aquilo. Mas tem que estar dois juntos e decidir juntos. Então, explora a diferença comportamental e explora também a capacidade de superar de cada um. Eu suponho, a gente usa muito no senso comum, eu não sou psicólogo, nem psicanalista, mas a gente usa a palavra estresse. Estresse. No senso comum. Estou tomando ela fora da ciência, no senso comum. A chance de estar mais estressado nesse sentido é muito grande, não está no limite, né? Isso acontece com todo mundo. Enquanto todo mundo dá cerveja, no barzinho, no futebol, está tudo maravilha. Alimentar, dormir, quando deixa de dormir, temperatura baixa, deixa de comer, aí a gente vira primitivo. Os instintos mais antigos voltam. Voltam todos, sempre a saber. Mas vamos lá, você já participou do evento, já na fase adulta, mas quando que começou essa paixão por esportes, por coisas aí na linha radical? Ah, isso aí, eu sou da Força Aérea, né, você sabe, e aí eu resolvi, dentro da Força Aérea, trabalhar numa equipe de resgate. Equipe SAR, Search and Rescue. É uma equipe, é um padrão internacional das Forças Aéreas, o Brasil tem. E essa equipe, ela atende acidente aeronáutico e marítimo. Normalmente vai onde os bombeiros não vão. Isso é equipamento diferenciado, equipamento grande, aerocóptero muito maior, com maior autonomia, capacidade de botar 20 pessoas, 30 pessoas a bordo. Exemplo, nós atendemos a Brumadinho no acidente. Olha só. Mas voltando ao nosso assunto, para não falar de Brumadinho, que foi uma das missões, foi a minha última missão real na Força Aérea. Então lá, a gente faz mergulho para reflutuar uma aeronave, para bater a foto do painel para investigação do acidente, a gente salta de paraquedas para fazer o salvamento em alto mar, a gente faz montanhismo para fazer o salvamento da montanha. Ou seja, tudo que é esporte radical, eu fazia profissionalmente. Aí descobri isso, assim, para aí, estou me pagando para eu poder brincar, eu vou aproveitar esse trabalho. E aí comecei a fazer tudo isso no meio civil e Valadares tem um potencial maravilhoso de esportes radicais. Então, a gente está chegando nesse ponto, assim, para a gente finalizar, a passagem por Valadares nesse momento tem muito a ver com esse evento, especificamente fim de semana, né? O que vai rolar lá, digamos assim? O que vai rolar? Essa montanha aqui, ela é maravilhosa. Então, a gente está trazendo para Valadares um circuito de aventura, uma corrida diferente de tudo que as pessoas já viram até hoje. Você não precisa estar bem fisicamente. Sai do Vale Silvestre, dá uma pequena subida e depois só desce, chega até o parque da cidade. Bom, vence quem chega primeiro? Não. Eu tenho 15 provas no caminho. Ele vai fazer caminhando, aí ele chega lá, tem uma prova, vou dar uma dica, né? São 10 provas surpresas e 5 que eu já divulguei. Divulguei as mais difíceis. Vai ter um rapel, que você não precisa saber nada lá, a gente coloca você para fazer o rapel. Vai ter orientação com bússola. Se você usar o seu celular, você consegue fazer com o aplicativo de orientação de bússola. Você vai ter uma reanimação, um boneco para fazer a reanimação. Nós divulgamos que isso é historicamente o mais difícil. E ele vai ter também a possibilidade de praticar 10 outras provas, todas simples. Tudo de alvo. Chega lá, por exemplo, dá um exemplo, tá? Estou dizendo que vai ser, não. Chega lá, tem um dardo, ele está caminhando, chega lá, tem um alvo, uma mesa. Lá só o dardo, bom. Não, essa é fácil, essa é fácil. É tudo assim. Há 5 que o senhor já adiantou aqui, eu estou habilitado para fazer. Como eu não conheço as outras 10, eu não vou, né? Quem vai no meu lugar vai ser o Arley. Viu, Jarão? Chama o Arley aí, já dá um toque, né? Só de chamar, já foi. O Arley, 4 da manhã, ele acorda. Quando ele chega para trabalhar na TV Leste, ele já correu 3 horas. Caramba, é muito legal. Esse aí vai tirar de letra, né? É, ele que é meu representante para esse tipo de coisa. Ah, dublê. Nesse desafio, meu dublê, nesse desafio de resistência, quando eu for participar, é ele que vai no meu lugar. Ô, Coronel, obrigado por sua presença aí. Muito obrigado. Uma boa jornada nesse fim de semana e viva o esporte radical, viva Valadares, estamos já. Legal demais, né? Ah, olá, Moni, eu estou totalmente fora de forma, meu sonho, viu, Jarão, é voltar ainda dia 1º. Eu vou começar a correr. Não, o mês não defini ainda, não. É um ano desse aí, nem o mês, nem o ano eu defini, é.